Galo, 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 Galo Fim de jogo treino aqui na cidade do Galo O Atlético venceu o Bolívar por 3x1 de virada E os três gols da vitória atleticana foram marcados por Diego Tardelli Verdade, obrigado, feliz por ter marcado os gols Acho que pra mim é muito importante depois de um longo período parado E voltar com o ritmo de jogo, jogar os 90 minutos Me sentir bem durante o jogo treino Acho que é importante pra aqueles jogadores que não vêm jogando Ter essa oportunidade aqui E acho que eu aproveitei bem, me senti feliz Por voltar a jogar primeiramente, estar com meus companheiros Então acho que isso é gratificante, é o mais importante Depois de todo esse longo período difícil que eu passei Fui coroado, pelo menos num amistoso Com três gols, então isso me deixou bastante feliz Por toda a trajetória Então passo um filme De todos esses seis meses que eu passei Vamos dar sequência Tem mais dois jogos aí Quem sabe posso ser útil pro São Paoli Mas primeiramente estou muito feliz Parabéns e a turma está brincando Tem que ter três gols, tem que pedir muito Mandar lá pro Fantástico Acho que o mais importante é o resultado Me sentir bem, se sentir bem dentro de campo Fazia tempo que eu não jogava Então hoje eu pude ter uma autoanálise minha dentro de campo Então estou bastante feliz E eu não vou ter mais dois jogos Eu vou ter mais um jogo Um jogo que eu não posso poder ter uma autoanálise minha dentro de campo Eu vou ter mais uma autoanálise minha dentro de campo Eu vou ter mais um jogo